Bom galera, esse ano tivemos um novo semi zen. Semi zen esse que tem mudado seus atos desde sua reuturn, a ponto de muitos nem querem mais ele como campeão. Agora estamos tendo um semi zen campeão intercontinental que tem tido uma bocagem diferenciada, podemos dizer assim. Porque no início do reinado dele, ele era um cara que basicamente ficava o combate inteiro fugindo dos adversários. E inclusive ele mal lutava. Na raciomania, ele enfrentou o Daniel Bryan, o venceu, mas foi com apenas um golpe. Luta essa que ele basicamente só fez correr do cara, tá ligado? Ele só fazia correr e depois ele chegou lá, fez um golpe, pronto, ganhou. E isso foi uma luta que muita gente ficou chateada, porque ela tinha um alto potencial, mas não foi utilizada pela bocagem do semi zen. Que ele tava como um heel, até hoje tá inclusive, mas pelo fato dele tá como um heel, ele é limitado em ringue. E assim, até um pouco mais limitado que um heel comum, porque o heel comum ainda lutava, pelo menos naquele tempo lá. Ele não, ele basicamente só fazia fugir. Mas o fato é que essa bocagem, naquela época lá pelo menos, ele tinha uma ajuda de Nakamura e Cesar, né? Hoje ele não tem mais. Hoje ele tá, ele mesmo, sozinho lá, ele por conta própria. Então temos um semi zen que não tem mais ajuda de nenhum dos dois. Agora um heel que vem desempenhando seu papel e de maneira que não fique forçado. Eu tô achando bem interessante isso. Porque agora a gente vê um semi zen que vence suas lutas por meio de inteligência e estratégias. A gente pode ver naquele combate lá, aquele combate triplo de escadas, né? Que foi no caso ele, o AJ Styles e o Jeff Hardy. Combate pra definir quem era o campeão intercontinental oficial, né? O semi zen que eu acho que pouca gente tinha expectativa que ele ia vencer. Mas ele acabou vencendo e com umas estratégias interessantes. Por exemplo, o Jeff Hardy, ele prendeu o alagador do Jeff Hardy na escada. O AJ Styles também. Então foi um cara que usou umas estratégias muito, muito interessantes, tá ligado? E, tipo, não ficou uma coisa forçada, porque ele usou estratégias. Foi estrategicamente que ele venceu. Então, assim, é um cara que agora ele tá usando as estratégias. E quando é um oponente, assim, um pouco mais forte que ele, que ele não pode usar muito esse tipo de estratégia, de amarrar o cara em algum lugar, ele dá um jeito de vencer pro Carl Nauta, né? Há pouco tempo a gente viu ele contra o Apolo Cruz, no SmackDown, onde ele prendeu a perna no Apolo Cruz numa parte lá do ringue. Então, assim, ele conseguiu fazer isso porque viu que o Apolo Cruz não ia dar muito pra prender ele em algum lugar e se amarrar ele, porque o Apolo Cruz é um cara muito forte. Então, assim, é um cara que ele tem usado disso e até de distrações, às vezes. Ele, às vezes, dá uma distração no juízo pra poder roubar. Então, ele tem usado essas coisas aí. Tem um ponto também de que o Semizem, ele pode ter até um reinado longo por isso aí. Que eu acho até que já tá longo. Muitas pessoas dizem que tá curto ainda, por isso é até um maior reinado. Mas, eu diria que a WWE finalmente tá acertando com o Semizem, cara. Eu acho que depois de tanto ela errar com ele, eu acho que pela primeira vez ela tá acertando com ele. Porque o Semizem, ele é um cara que muita gente reclamava. Que, ah, o Semizem tem muito potencial, a WWE tá jogando esse potencial no lixo. O cara tá como o Jobber. Muita gente tem a pena dele porque é um cara que tem grande potencial pra fazer grandes combates, combates 5 estrelas. Mas, eu acho que o ponto principal da WWE, feita essa heel de treino dele, foi que, tipo, o cara assim como o heel, ele, de certa forma, ele não precisa se esforçar muito em ringue. Porque o heel, ele geralmente é limitado. Ele, quando era face, ele precisava dar o melhor dele. E isso aumentava a probabilidade de ele se lesionar. Hoje não. Hoje ele é limitado. E por ele tá limitado, ele não tem tanta probabilidade de se lesionar como tinha quando ele tava face. Tá ligado? Então, assim, por causa desse ponto aí, eu até entendo o lado da WWE ter colocado ele com heel. Apesar de eu ainda preferir o Semizem com o Babyface. Mas, eu acho que ele tá fazendo um bom pé de heel. Eu acho que quando começou o negócio tão errado, a WWE começou a acertar. E, como eu expliquei anteriormente, eu passei a entender melhor o lado da WWE por ter colocado ele pra heel. Agora, a gente tem um Semizem com a menor probabilidade de lesionar, digamos assim. Já que ele tá tão limitado em ringue. Então, e no caso dele, muita gente pode ter raiva que, ah, ele não luta, não sei o que. Mas, no caso dele, faz sentido, porque o cara é heel. E a função do heel é irritar. Então, você pode pegar a análise aí que o heel, ele sim, ele tem que irritar, né? Pra ele agradar. Ele tem que irritar. O papel do heel, que o heel tem que desempenhar, é dele irritar as pessoas. Então, o Semizem tá fazendo muito bem esse papel. Porque muita gente tem raiva dele pelo fato dele se esforçar pouco nas lutas e ainda sair vitorioso. Então, é o que eu tô dizendo pra vocês. Faz sentido ele não lutar, ele não se forçar pra lutar. No caso dele, faz sentido. Então, é, cara. Eu acho que a WWE finalmente tá acertando com o Semizem. Eu espero que ela bloque cada vez melhor a ser na dele. Acho que ela, pela primeira vez, tá acertando com ele. Eu acredito que a bocagem dele começou errada no main roster. Mas, eu acho que finalmente a WWE está acertando com ele. Eu tenho que elogiar aqui, porque... E depois de tantos pedidos do Semizem ser melhor investido pela WWE, eu acho que ele tá vivendo um tempo bom na carreira dele do main roster. Porque muita gente tem a pena dele que, ah, o Semizem podia ser meio invento na WWE, podia ser isso, podia ser aquilo. Agora, a gente tá vendo um cara que ele não tá do jeito que a gente queria, né? Eu também queria ele face. Eu acho que ele fica ainda melhor face. Porém, ele tá desempenhando no meu papel, cara. Isso a gente não pode negar. Então, a gente tá vendo um cara que tá sendo investido de uma forma diferenciada, que a gente não esperava. Mas, o ponto é que ele tá sendo investido. E da forma que não fique tão forçado. Então, sim, cara. Eu acho que a WWE finalmente tá acertando com o Semizem. E eu espero que ela faça uma bocagem cada vez melhor para ele.